Vamos girar um pouquinho, voltar a falar de guerra na Ucrânia, não podemos deixar de falar sobre isso. Um correspondente da Rússia morreu na linha de frente dos combates desse conflito. Priscila Asbeck volta com a gente e vai contar essa história. Priscila, conta quem que era essa pessoa e como é que aconteceu tudo isso com você, Pri. Oi, Tainá. Boa tarde, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. O jornalista da agência de notícias estatal da Rússia morreu e outros três jornalistas que estavam com ele ficaram feridos, mas estariam em estado estável. Isso segundo as informações do governo russo. O Ministério de Defesa da Rússia diz que esse ataque que aconteceu em Zaporizhia, que fica no sudeste da Ucrânia, na linha de frente dos combates que acontecem em Zaporizhia, esse ataque teria sido feito por forças ucranianas. E além disso, o Ministério de Defesa da Rússia diz que esse ataque teria sido feito com as chamadas bombas de fragmentação. A CNN Internacional não pôde verificar essa informação de forma independente. Portanto, as informações que são divulgadas sobre essa morte e também os outros feridos são informações que vêm do governo russo. Mas vale falar que os ucranianos já confirmaram que estão, de fato, usando as bombas de fragmentação que foram fornecidas pelos Estados Unidos. Não se sabe exatamente só se esse ataque teria sido feito com essas bombas de fragmentação. O governo ucraniano também não comenta esses ataques. Os Estados Unidos começaram a fornecer essas bombas, esse tipo de munição, em 7 de julho, ou seja, nesse mês, e isso gerou um intenso debate sobre a guerra na Ucrânia, porque pelo menos mais de 100 países não usam esse tipo de arma, esse tipo de munição. As bombas de fragmentação, ou munições cluster, são bombas que elas se soltam no ar e elas acabam se fragmentando em bombas menores. E essas bombas, em alguns momentos, quando elas entram em contato com alguma superfície, elas não explodem. Então, isso traz um risco de longo prazo de afetar ou de causar prejuízos para a população civil. E, além disso, como essas bombas se fragmentam, elas não têm um controle, uma mira muito precisa. Então, isso também pode gerar um prejuízo, inclusive, para populações civis. É por isso que muitos países são contrários ao uso desse tipo de munição. Mas, tanto os Estados Unidos quanto os ucranianos defendem que essas munições seriam usadas apenas contra alvos militares e também falam que essas bombas seriam usadas durante um período temporário e alegam que os russos também utilizam esse tipo de bombas, bombas de fragmentação, as munições cluster. A gente segue acompanhando, claro, as notícias sobre a guerra na Ucrânia, mas, infelizmente, trazer, então, notícia de, inclusive, um jornalista que estava trabalhando, né, Tainá, para cobrir as notícias sobre a guerra e que acabou falecendo. Agora, a gente acompanha o estado desses outros três jornalistas que ficaram feridos. Volto com você.